E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Vamos falar sobre agora o sistema escritor, pessoal. Para não sobrar nenhuma dúvida, você mandar muito bem na prova. Então, é importante que você saiba alguns detalhes do sistema escritor que eu venho falar para vocês. Principalmente você que está ali na aula de ciências, né? Vamos que vamos, vem com o JJ, mas não esquece de dar esse like, se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever, pessoal, e ativa o sininho também, porque só assim você vai ficar ciente dos vídeos. Eu vou poder te ajudar sempre, galera. E esse vídeo, não só esse como os outros, tem a intenção realmente de ajudar, beleza? Vamos lá, qualquer coisa lança aquele comentário maroto que eu tenho certeza que eu vou te responder com o maior amor e carinho. E também é bom que gera engajamento, né? Vamos lá, galera, vem comigo então. Então, olha só, olha só, olha só, vamos iniciar o nosso sistema escritor. Mas está vendo aqui do lado, ó, o que nós temos aqui do lado? Tem meu Instagram, o bio.local, né? E também o TikTok, é, JJ é TikToker. É, soa pouco tempo, mas soa, né? Então, o importante é a gente tentar, beleza? Vambora então, pessoal, vem comigo? Galera, vamos primeiro entender o que é escrita. Se a gente está falando de sistema escritor, a gente precisa entender o que é escrita, correto? E escrita nada mais é do que uma substância que é oriunda do resto do metabolismo celular. Ou seja, o que você come, que passa pelo sistema digestório e você elimina na forma de fezes, isso não é escrita não, hein? Beleza? Porque a escrita é a nível celular. As fezes nada mais são do que algo que você ingeriu, mas que você não conseguiu digerir e por isso não absorveu. Se você não absorveu, você tem que eliminar. E aí você elimina na forma de fezes, beleza? Então, grava isso. É oriunda do metabolismo celular dentro da célula. E os principais excretas são os excretas nitrogenados, como amônia, ureia e ácido úrico. E são derivados do metabolismo de aminoácidos e ácidos nucleicos, ok? Tranquilo? E também aqui, olha que legal essa informação. O principal órgão para a conversão é o fígado. Então a gente faz a conversão porque o nosso principal excreto é a ureia. Então a gente converte porque muitas das vezes tem outros excretas e a gente vai convertendo tudo isso no fígado. Show de bola? Bem, aqui é importante que a gente tenha aí uma noção dos tipos de excreta e também quais animais que fazem isso e a característica de cada excreto. Lembra, nós temos três. Amônia, ureia e ácido úrico. Na amônia, que é o NH3, né? A gente tem, então, em relação à toxicidade, solubilidade e o gasto energético. Toxicidade, então a amônia é muito tóxica, pessoal. Extremamente tóxica. Você não pode ficar com muita amônia no corpo, tá? Só que ela é altamente solúvel em água. Ou seja, eu consigo, com bastante água, eliminar essa amônia. E eu não gasto nada para produzir, né? Então ela tem uma vantagem. E você não precisa gastar energia. Bem, quem excreta esse tipo de amônia, né? São os animais amoniotélicos, tá? Eles são invertebrados aquáticos, peixes ósseos, larvas de anfíbio. Por quê? Porque como ela é muito solúvel em água, poxa, é ideal para quem está no ambiente aquático. Quem está no ambiente aquático não tem escassez de água, correto? Então é ótimo para quem está no ambiente aquático. Já a ureia e ácido úrico são mais relacionados a ambientes terrestres, ok? A ureia, então, ela tem uma torcicidade média, solubilidade média e gás energético médio. Ou seja, gás de energia é mais ou menos solúvel em água e é mais ou menos tóxico. Eu posso permanecer por mais tempo do que a amônia, mas não por muito tempo também, beleza? Quem excreta, então, são os animais ureotélicos. E aí tem os peixes cartilaginosos, como tubarão, raia, né? Amfíbio adulto e nós, os mamíferos, ok? Nós excretamos ureia. E, por fim, alguns animais excretam ácido úrico e tem uma toxicidade baixíssima, praticamente não é tóxico. A solubilidade em água é muito baixa, então você não gasta muita água, né? E aí o gás energético é alto. Ou seja, esse daqui é um excreta muito bom para o ambiente terrestre, mas tem esse porém de ter o gás energético bastante alto. Quem excreta são os animais uricotélicos, que são os insetos, os répteis e as aves. Tanto que eles são muito bem adaptados ao ambiente com pouca água, tá bom? Show de bola. Falando agora do sistema escritor humano, nota aí que nós temos algumas estruturas, que não são tão grandes quanto os outros sistemas que a gente viu, não. Mas nós temos algumas estruturas, como os rins, né? Parece um feijãozinho aqui, né? Os ureteres, né? Porque são dois. A bexiga e a uretra, beleza? Show de bola. Bem, o rim, então, que é a estrutura principal, é aquela que vai filtrar o sangue. Vai tirar os excretas da corrente sanguínea, entendeu? Então, por quê? Porque você precisa eliminar, ele pode ser tóxico para você. Então ele vai filtrando e vai removendo esses excretas do seu sangue, ok? Show de bola. Bem, em um dia são filtrados 180 litros de sangue. Olha quanta coisa, né? Ou seja, a gente acaba formando um litro e meio de urina e reabsorve 99%. Então, poxa, somente um porcentinho que a gente acaba eliminando da forma de urina, tá? Bem, se você tem problemas nos rins, isso pode te levar a uma urina super concentrada, que leva a distúrbios. Isso aí. E aí causa o cálculo renal, que é popularmente chamado de quê? Pedra nos rins. Beleza? Galera, isso daí, ó, é bom você beber bastante água, tá? Porque alguns consideram isso como uma dor muito forte, comparável à dor do parto, tá? Então, não dá mole não. Bebe bastante água para você evitar ter essa concentração de sais, evitar ter pedra nos rins. Mas caso a pessoa tenha, ela acaba tendo aí enjôos, vômitos, dor ao urinar, dor na lombar, né? Pebre, muitas das vezes. Então, a pessoa fica arriada, beleza? Meu pai, ele já teve bastante, então não é um negócio fácil, não, tá? Bem, algumas pessoas também não têm um rim que funciona direito. Não conseguem nem fazer o processo de filtração. E aí, muitas das vezes, essa pessoa tem que fazer a hemodiália. Ou seja, existe um aparelho que vai capturar esse sangue, vai passar por um filtro e vai devolver esse sangue ao paciente. Entendeu? Como se fosse um rim artificial, beleza? E aí, ó, é realizado quando o rim perde sua função e ali vai filtrando artificialmente. E também, né, não é uma coisa tão fácil de se fazer. Tem muita gente que tem problema nos genes e acaba não sendo um procedimento tão legal assim da pessoa fazer, tá? Beleza? Bem, como é que ocorre essa filtração, né? Essa filtração ocorre por inúmeras estruturas pequitinhas chamadas néfron, beleza? E a gente tem algumas estruturas, como por exemplo aqui o glomérulo renal, a cápsula renal, o túbulo contorcido proximal. Aqui é um desenho esquemático, né? Se você pegar o desenho bonitinho, ele não é assim não. Aqui é só representativo mesmo, tá? Nós temos uma estrutura que sobe, desce e sobe, né? Que é a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o duto coletor. São as estruturas presentes no néfron e cada um com a sua função que a gente vai falar agora. Vamos lá? Então no glomérulo renal e na cápsula renal, a gente tem o processo de filtração do sangue, beleza? E aí ocorre extravasamento de água, glicose, ureia, vitaminas, aminoácidos. Nota, aqui tem substâncias que estão sendo filtradas que são úteis pra gente, correto? Então, poxa, a gente não deve eliminar esse tipo de substâncias. Outras, como a ureia, aí sim a gente deve eliminar. Então vai chegar no túbulo contorcido proximal e a gente vai ter reabsorção dessas substâncias úteis por transporte ativo. Então aí reabsorve água, desculpa, glicose, sais, vitaminas, aminoácidos, né? E aí na alça de Henle, que é aquela parte que desce e sobe, na parte que desce a gente acaba reabsorvendo água por um processo chamado osmose. Já na parte que sobe, a gente bombeia ativamente sais minerais, beleza? Que aí são importantes pra gente, ok? Por fim, a gente tem o túbulo contorcido distal, que aí a gente tem a ação dos hormônios caso seja necessário, ok? A gente já vai falar desses hormônios. O ADH, que reabsorve a água, faz com que a gente reabsorva a água e evita que a gente elimine bastante água na urina. E a aldosterona, que faz com que a gente reabsorva sais. E esses hormônios vão atuar tanto no túbulo contorcido distal, quanto no duto coletor também, beleza? Bem, aí a gente tem a composição da urina, né? A urina é formada principalmente por água, olha lá, 95%, né? Somente 2% de uréia e 3% de sais, ok? Então, uma composição aí, né? Não tão grande de uréia, mas importante pra gente eliminar, beleza? Show de bola! Bem, e aí pra gente terminar, né? Como eu falei, eu ia falar dos hormônios. A aldosterona, que é produzida pelas supra-renais, que são glândulas que secretam esse hormônio, faz com que a gente reabsorva sais, principalmente o sódio e o potássio. E aí o que acontece? A gente reabsorvendo bastante sódio, a gente aumenta a pressão do sangue. Então, é utilizado quando a nossa pressão do sangue tá baixando. Então, a gente tira esses sais da urina pra aumentar a pressão do sangue. Enquanto que o ADH, que é produzido no hipotálamo e secretado pela neurohipófile, ela vai fazer com que a gente reabsorva a água. Então, por exemplo, imagina que tá um dia muito quente. Não é o dia de hoje, né? Mas tá um dia muito quente. Aí você tá transpirando muito. Poxa, se você perder mais água ainda pela urina, você vai estar desidratando bastante. Então, pra evitar que você desidrate bastante, o ADH acaba absorvendo essa água da urina e devolvendo pro teu corpo, entendeu? Então, é basicamente isso que vai acontecer, sacou? Claro, se você, poxa, bebeu muita água, você não tá transpirando muito, como geralmente tá num dia frio, né? Você, aí nem produz tanto o ADH, porque você não precisa. Você já tá com o corpo cheio de água. E aí você pode eliminar mais água. Beleza? Show de bola? Galerinha, então não esquece de dar esse like, se inscrever no canal e ativar o sininho também. Só assim a gente vai poder engrandecer esse canal e eu poder fazer mais vídeos pra te ajudar. Beleza? Galera, vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.